É campeonato brasileiro, Flamengo e Juventude vão se enfrentar lá no estádio do Maracanã pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, um jogo que é muito importante pro Flamengo manter a confiança rumo ao título da Copa do Brasil, que vou falar rapaziada, eu nessa final eu sou Flamengo demais, sou Flamengo demais, todo respeito ao Atlético Mineiro, mas vou torcer para o Flamengo ser campeão na Copa do Brasil, é isso mesmo rapaziada, é isso mesmo, vamos ver, tomara que o Flamengo ganhe bem hoje, tem tudo para ser um grande jogo, então vamos para o jogo aí sem mais enrolação, lembrando você que está assistindo aí, não esquece de se inscrever no canal, a gente está na meta de 150 mil inscritos, então conto com você para a gente chegar lá, já chegamos nos 100 mil, 130 recentemente, então conto com você, só desce aí embaixo e clica nesse botãozinho escrito inscrever-se, beleza? Não esquece de dar o like também rapaziada, porque deixando o like o YouTube entende que meu vídeo é relevante e recomendo ele para mais pessoas, então deixa o like aí, eu sei que é chato pedir, mas pô, fortalece no like, agora sim mais enrolação, bora para o jogo, já está começando, é rapaziada, Felipe Luiz aparentemente encaixou o time do Flamengo, hein, aparentemente encaixou o time do Flamengo, vamos ver, né, vamos ver, para mim solte de sair com o Flamengo de uma melhorada, tanto de mentalmente, isso foi importante, isso foi importante, vamos ver, né, Maracanã está lotado, vai ser um grande jogo, é isso que o, é isso que o Flamengo tem que fazer, o Flamengo tem que pressionar mesmo, isso, tem que pressionar mesmo, aí ó, golaço, ih, não foi, meu Deus, ah, esquece, esquece, sobrou no pé dele, esquece, esquece rapaziada, cara, eu achei que essa bola tinha entrado, velho, eu achei que essa bola tinha estufado a rede ali no chute do Arrasco, irmão, não, não entendi, pegou no travessão aquela bola ali, o que aconteceu ali, cara, pelo amor de Deus, eu falei, o Flamengo tem que pressionar, tem que pressionar, é a segunda vez que o Flamengo tem chance de pressionar para roubar essa bola para fazer o gol, aí ó, 1x0 para o Flamengo, gol de Michael, ele que voltou, voltou, já vi esse cara jogar no estádio, joga muita bola, rapaziada, 1x0 para o Flamengo, e quem diria, né, e quem diria, 1x0 para o Flamengo, ih, ah, essa bola nas costas não pode, minha zaga, ih, 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 caixa, caixa, mano, só tem que ver se não estava impedido, eu acho que não, mas pô, a zaga tomar essa bola nas costas aí é complicado, né, rapaziada, cadê os laterais do time do Flamengo, velho, cadê os laterais do time do Flamengo, e para mim o Rossi falhou, e a bola foi em cima dele, rapaziada, a bola foi em cima do Rossi, cara, a bola foi em cima do Rossi, meu Deus do céu, para mim um gol que está na falha aí dos zagueiros do Flamengo, e também na conta do goleiro, né, tudo bem que o chute foi a queimar a roupa ali, né, mas pô, 1x1, não esperava esse empate, é, acho que nem o Flamengo esperava, mas o contra-ataque foi o juventude é fatal, pô, 1x1, é, o jogo vai ficar mais equilibrado agora, o Flamengo tem que pôr a cabeça no lugar, o Flamengo só tem que tocar na bola, na calma, ó, e, e sobrou, mano, tava pedido, tava, mas tava pedido, não tava, mas era final de primeiro tempo lá no estádio do Maracanã, 1x1, né, quase que teve um golzinho no final aí do com o Gerson, mas o Flamengo tá pressionando, o juventude só joga no contra-ataque, né, também jogando contra o Flamengo no Maracanã, você tem que jogar no contra-ataque, né, times que tão disputa parte diferente na tabela, e o jogo tá bom, eu acredito que o Flamengo tá bem, o Flamengo tá bem, mas o, pra mim o empate não é justo não, com tudo respeito ao juventude, mas pra mim o empate não é justo não, o Flamengo já deve estar ganhando esse primeiro tempo, né, mas enfim, tem todo o segundo tempo aí, vamos ver se o Felipe Luiz vai mexer, com certeza o Flamengo vai votar diferente, então, não esquece, rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, e fortalece no like, beleza, deixando o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e recomendo ele pra mais pessoas, então, deixa o like aí, rapaziada, não custa nada, arrasta pra baixo, deixa o like, beleza, é isso, bora pro segundo tempo, ó lá, ei, pênalti, eu quero ver o replay do lance, porque aparentemente foi sem bola, né, foi sem bola, né, será que foi mesmo, rapaziada, será que foi mesmo, rapaziada, e olha quem vem pra bola, hein, Gabriel Barbosa, será, rapaziada, será que ele vai fazer, será que ele faz, rapaziada, vamos ver, Gabigol na bola, bateu bem, bateu bem, rapaziada, esquece, esquece, 2x1 pro Flamengo num pênalti que, sinceramente, achei que foi pênalti, teve uma falta ali em cima do Gerson, né, e ó, Gabigol voltando a fazer gol, hein, rapaziada, Gabigol voltando a fazer gol, é importante, pô, um jogador desse calibre tem que estar fazendo gol, tem que estar se mantendo, e belo gol aí, bela cobrança, 2x1 pro Flamengo, rapaziada, tô gostando, acredito que agora que o Flamengo tirou o nervosismo do gol, já no comecinho do segundo tempo, vai jogar com mais tranquilidade, tenho certeza. Que bola, que bola, boa bola, ih, ih, tem opção, só ter calma, caixa, esquece, esquece, sobrou no pé de quem sabe é caixa, rapaziada, arrascaeta, mano, joga muito, né, joga muito, bateu bem, entrado, bateu cruzado, sem chance pro goleiro, que batida, velho, que, nossa, bem demais, rapaziada, bem demais, 3x1 pro Flamengo, tudo que o Flamengo precisar, mais um golzinho aí, pra jogar com tranquilidade, o time tá bem, o time tá confiante, e vamos ver, tem tudo pra aumentar esse placar, tem tudo pra aumentar esse placar, 3x1, né, 10 minutos aí de jogo, tem mais 30, olha, vamos ver, vamos ver se vai conseguir aumentar esse placar, rapaziada, vamos ver, falta perigosa, hein. É, acabei de falar isso, acabei de falar que a falta foi perigosa. Nossa, a bola entrou, velho, sobrou, né, rapaziada, sobrou, a zaga do Flamengo tava inteira ali na pequena área, isso que é complicado, né, rapaziada, você ficar marcando na pequena área ali, e sempre dar espaço pra uma bola rebatida, pro zagueiro chegar batendo, pro atacante chegar batendo de frente, e 3x2, né, não acredito que, é, põe o Juventude de volta no jogo, né, o Juventude de volta no jogo, obviamente é um suspense que o Flamengo não precisava, mas acredito que, é, vamos ver, né, vamos ver, o Flamengo tem que pôr a cabeça no lugar, tá com o jogo na mão, o Juventude não ameaça tanto, tá com o jogo na mão, só tem que ter calma. Ih, pra matar o jogo, hein, pra matar o jogo, hein, rapaziada, 3 contra 2, a defesa largou, né, e, e, caixa, pra matar, rapaziada, pra matar o jogo, o jogo tava ganhando caras de dramaticidade, né, falei bonito agora, e o Flamengo conseguiu um contra-ataque e matar o jogo, 4x2, que vitória do Flamengo, perfeito, que vitória, rapaziada, plata, né, se eu não me engano, acho que é o primeiro gol que ele faz, né, do Flamengo, mas enfim, rapaziada, que vitória do Flamengo, pra ficar no G4, né, vitória importante, já que Fortaleza e Palmeiras estão empatando, vamos ver, né, rapaziada, vamos ver como é que vai terminar a rodada, acredito que depois de esse gol já vou até encerrar o vídeo aqui, porque o Flamengo não vai ameaçar muito, então, esse foi o jogo aí, espero que você tenha gostado, se você gostou do react aqui, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, pra gente crescer cada vez mais aqui no YouTube, conto com você, Flamenguista, que já aqui que o Flamengo ganhou, Flamenguista vai estar aparecendo aqui no canal, então se inscreve no canal e deixa o like, beleza, deixa o like, e é isso, pô, e é isso, Loura e Santoro terminando mais um react aqui, vou pedindo você, meu parceiro, parceira que tô ajudando aí pra vocês cuidarem, ficarem com Deus e tamo junto!